Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de arquitetura de computadores. E hoje nós vamos falar sobre a unidade lógica e aritmética e implementá-la no LogiSim. Pré-requisitos para esta aula, é importante que você tenha assistido lá da playlist de arquitetura de computadores do canal do professor Pantoja, os vídeos 13, que fala sobre complementa 2, vídeo 34 sobre a ULA, a unidade lógica e aritmética de 1 bit, e o vídeo 36, que é a unidade lógica e aritmética com complemento a 2, que é essa que nós vamos construir aqui hoje. Então, a unidade lógica e aritmética que a gente vai construir é uma ULA de 1 bit, aqui a gente já tem o esquemático desta ULA, ela possui, então, porta END e porta O, para fazer as operações lógicas, e um somador completo aqui para fazer a parte aritmética da unidade. A gente tem um somador completo, esse somador completo só soma, a gente já sabe disso, e para fazer a subtração, a gente utiliza o B negado. Então, a gente tem aqui uma entrada para identificar o B neg, um MUX de 2 por 1 na entrada, ligando o valor de B, que vai selecionar aqui e a saída deste primeiro MUX vai para o somador completo, e os resultados, tanto da operação de END e do somador completo, vão para o MUX na saída, onde nós vamos selecionar a operação que a gente quer e a saída vai ser exibida. A gente tem a saída e também, se tivermos aqui, overflow, a saída do careout. Então, nossa ULA tem 4, ela suporta 4 operações, a gente vai, ao longo dos vídeos, aumentando a ULA, hoje é a ULA básica de 1 bit e 4 operações. Operação E, lógica, para termos aqui, a operação E, lógica, o operador 00 e beneg 0, para a operação E, lógica, o operador vai ficar com 0, 1 e o beneg 0, a soma operador em 1, 0 e o beneg valendo 0, e a subtração operação 0, 0, operação 1, 0, que é a mesma operação de soma, e o benegado valendo 1. Então, vamos lá construir a nossa ULA de 1 bit. Para construirmos a ULA, a gente já viu aqui que nós precisamos de um MUX de 2 por 1, um MUX de 4 por 1 e um somador completo. A gente já vem construindo esses componentes, então vamos importá-los. Aqui em projeto, carregar a biblioteca, biblioteca do Logisim, vamos utilizar MUX de 2 por 1, MUX de 4 por 1 e o somador completo. Pronto, já temos todos os componentes que a gente precisa para a nossa ULA de 1 bit. Aumentando aqui, vamos então colocar as entradas da nossa unidade lógica aritmética. Nós temos a entrada A e a entrada B. Muito bem. Nós temos também uma opção aqui para o B negado. Esse daqui vai ser o beneg. E o beneg. Vamos colocar então uma porta end de duas entradas. End de duas entradas. uma porta ou também de duas entradas. Vamos colocar um MUX de 2 por 1. Esse MUX aqui é de 2 por 1. um somador completo. Somador completo. No somador completo, nós temos aqui transporte de entrada A e B. Muito bem. Vamos ligar aqui. Esse é o B negado. B entra aqui e a operação do B negado aqui. B entra na primeira opção do multiplexador e vamos colocar um note pequeno aqui no segundo girar esse note na segunda entrada do MUX. Temos então B negado. Entrada B também entra aqui na porta O. Vou alinhar essa porta aqui. E a porta end. E agora a gente vai ligar o A nessa aqui a porta end e também ligamos o A na porta O e ligamos o B na porta end. A saída desse resultado aqui a gente tem TS do nosso somador completo que é o nosso carry out da ULA. Aqui faltou ligar a entrada A da ULA. Vamos ligar aqui também. nós temos o A entrando na porta N e no somador completo. E aqui nós temos o transporte de entrada o TE do nosso somador completo e aqui a saída S do somador completo. nós temos a saída S essa saída da porta OR e a saída da porta AND. Vamos colocar agora o multiplexador de 4 por 1. O MUX de 4 por 1. Vamos usar só as três primeiras entradas desse multiplexador. B em entrada C do nosso MUX de 4 por 1. Vamos trazer mais perto aqui. Temos um MUX de 4 por 1 e a saída de um bit que vai ser a saída da unidade lógica aritmética. Esse nosso MUX tem uma operação aqui, entrada de operação de 2 bits. Então, vamos colocar uma entrada aqui e alterar para 2 bits de entrada. Muito bem. E temos aqui o transporte de entrada do somador completo que é o carry-in da ULA. Então, aqui na ULA a gente tem o carry carry-in de entrada da ULA. A blast pronto. E aqui nós temos o carry-out da ULA. Opa, aqui é saída saída da ULA. Vamos colocar aqui. Aqui. carry-out. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Saída. Pronto. Está montada a nossa unidade lógica aritmética de 1 bit. Vamos salvar. ULA. unidade lógica aritmética de 1 bit. Muito bem, vamos testar a nossa ULA. Então, aqui, se a operação é 0, 0, e o benegro está valendo 0, o resultado que vai sair aqui na saída é da operação lógica E. Então, 1 e 1, a saída é 1. Muito bem. saída operação 0, 1 é O. Então, 0, 1, a saída é O, vai ser 1 se pelo menos A ou B forem 1. Se A é 0 e B for 0, a saída é 0. Se A for 1 e B for 1, a saída é 1. Soma. Operação é 1, 0, e o benegrado é 0. Então, soma 1, 0, benegado valendo 0, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. E agora, operação de subtração, operação continua sendo 1, 0, o op dentro da MUX e beneg valendo 1. Então, atenção agora para o teste da subtração. Na subtração aqui, nós temos a operação 1, 0 e o benegado valendo 1. só lembrando de complemento a 2, quando a gente inverte o valor de B para poder somar na operação aqui da somada completa, nós temos que adicionar mais 1. Como essa ULA, que é uma ULA a VULS, para a gente poder usar depois no projeto, o primeiro bit, o primeiro bit menos significativo precisa receber 1 também para que essa operação ocorra. Então, nós temos que colocar aqui, por exemplo, quando a gente quer subtrair 1 menos 1 e o B negado, nós temos que adicionar também 1 aqui no carry 1 ou ligar diretamente o que a gente faz na primeira unidade lógica aritmética do bit menos significativo. A gente interliga a entrada do carry direto no benegue. Então, o benegue valendo 1, o resultado vai dar 1. 1 menos 0 é 1, 1 menos 1 é 0, 0 menos 0 é 0. Então, atenção para esse detalhe na ULA que a gente está construindo aqui, o carry vai ficar solto para a gente poder ligar por fora e deixar esse componente o mais genérico possível. Então, aqui é o carry in. Prontinho, nossa ULA está funcionando. Abraços e até mais. para a gente o mais. Obrigado.